Música Lheu se programa grande entrevista segunda semana né e a estúdio 2GMN TV Bebora Dili, Nilton Guzmão Hateten, Timor-Leste, la bela de Penedet, ba fundo petrolífero, o de lá desenvolve o setor ciracelo, tamo Timor-Leste e mesmo nação Kik, moibê e a potência para que o de Belefote nação Timor-Leste tenha naran. A agricultura é que tirou-se a primeira saída na economia, tamo ita país de fértil, raiburas, beemosia, precisa-me que investimentos, infraestruturas apoiem o Cira para depois, ita invoca ou convoca a interesse do setor privado do Nato e investe na área dos setores agrícolas. Se ita ralo agrícola e da convencional, nem ita sei lá corretamente a importação. Nós, ita país, ita nem bem, mas depende total de produtos importados. Também é que o país tem que arrumar a uma maneira de pensar. Ele é, como se diz, plano orçamento. O plano orçamento não é, mas ele estimula, estimula atividades econômicas reais, para o setor privado, para o setor privado, para a aposta e investimento. E a parte do selo, o representante do Banco Mundial, David Fredman, informa, Timor-Leste precisa criar condição no BDAC, para o investimento no setor público, na infraestrutura. Isso é um processo muito bom, mas é claro que muda a estrutura para a economia, mas o processo não é muito tempo. Isso precisa criar condições, isso tem que arrumar o investimento no setor público, na infraestrutura, educação, recursos humanos. Sim. Isso precisa ter uma política para criar condições, mas for incentivo para os investidores, se não for, e a vontade, e o interesse, até o que é a possibilidade, vai ser, nós temos que arrumar o investimento. Agora, o tempo inteiro, o que acontece, 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 não é mais. O que acontece, não é? Dado pelo Ministério da Finanças, o que acontece, o que acontece, o que acontece, o crescimento da economia, quase baixa entre 3%, mas se não sai, com 3,5%, que foi o que acontece, estamos nessa. Beleza. O que acontece, nós comparando as nações vizinhas, nós não temos mais menos, as nações níveis, porque a Indonesia é muito 5%. Mas nós temos que reconhecer que agora a situação da economia mundial, da economia global, é muito difícil. Nós temos o presidente do Conselho Consultivo do Fundo Petrolífero, Jovenal Dias-Hactuir, que o governo tem uma obrigação a fazer o nível de sustentabilidade, que calcula a ONU que não é garantir sustentabilidade do Fundo Petrolífero para a geração do futuro. O governo tem uma obrigação a fazer o nível de sustentabilidade do Fundo Petrolífero para a geração do futuro. Então, o governo tem uma obrigação a fazer o nível de sustentabilidade, que calcula a ONU. É isso aí, 3%. No início do levantamento do Torre em Loura, o governo tem mais ou menos 14,4 bilhões do Fundo Petrolífero para o orçamento do Estado. Mas nós temos que fazer o cálculo do ISI, o RECD, mas os governos só devem fazer oito bilhões do Fundo Petrolífero. Oito bilhões do Fundo. Antes de ir, o Parlamento Nacional nos diz o governo a total orçamento de desenvolver o setor produtivo circelo, não é que o governo depende do Fundo Petrolífero. Maria Sampaio, GmN. Tchau. Tchau. Tchau.